Pedro Pônei, Quem de Gato, Mãe de Rato, Gero de Girafa e o Delicão estão jogando futebol. Olha, mamãe, meus amigos estão jogando futebol. Olá, Peppa. Você quer jogar com a gente? Sim, por favor. Aquele que fizer o melhor gol, ganha o troféu. Peppa adora troféus brilhantes. Você quer fazer parte do nosso time, Peppa? Não, obrigada. Eu prefiro jogar sozinha. Eu não acho que você deve jogar sozinha, Peppa. Mas assim eu posso ficar com o troféu todinho pra mim. Peppa decidiu jogar sozinha. Contra todos os outros. Ah, não. Boa jogada, Peppa. Tenta de novo. Talvez eu precise chutar mais forte. Foi quase. Aqui está, Peppa. Talvez se eu usar meu outro pé... Você tem que acertar com a bola, não com o sapato. Squeak! Isso é muito difícil. Por que você não tenta ficar no gol? Boa ideia, mamãe. Serei uma ótima goleira. Gol! Conseguimos! Mamãe, por que eles conseguem fazer gol e eu não? Por que, Peppa? O futebol é um trabalho de equipe. E você não pode trabalhar em equipe se você não fizer parte de uma equipe. Posso entrar no time de vocês, por favor? É claro que pode. Temos uma camisa reserva só pra você. Viva! Mas peraí, quem vai ficar no gol? Eu vou ficar. Vão ter que tentar passar por mim. Yeah! Gol! Você fez o gol, Pedro. Então você ganhou o troféu. Na verdade, todos nós fizemos o gol juntos, Peppa. É em equipe! Isso mesmo. Todos vocês ganham o troféu. Viva! Olá, arco-íris. A Peppa e a sua família estão indo em um passeio nas montanhas. Já estamos chegando? Ainda não, Peppa. Eu conheço um jogo. Cada um tem que achar um carro da sua cor favorita. É! Minha cor favorita é verde. A minha é laranja. A minha é vermelho. E você? Me diz, qual a sua cor favorita? Aju! A cor favorita do George é azul. Certo. Vamos ver qual carro vai passar primeiro. Tudo bem! Ali está a Candy em seu carro verde. Verde! Essa é a minha cor favorita. Ganhei! Oi, Candy! Miau! Olá, Peppa! E ali vem o Danny no caminhão guincho do seu avô. Laranja! Eu ganhei! Olá, Danny! Olá, Peppa! Lá vem outro carro. É a Suzy! Olá! Olá, Peppa! Aju! Sim, George! É um carro azul. Você ganhou. Ai, esse jogo é muito bobinho. Não tem carro nenhum vermelho em nenhum lugar. Tem um carro vermelho na estrada, Peppa. Onde? Qual é a cor do nosso carro? Vermelho! Eu ganhei! Eu ganhei! A família acaba de chegar às montanhas. Nós vamos ter uma vista fantástica lá no topo. Aqui estamos nós! Viva! Olhem só que linda vista ensolarada. Puxa, começou a chover. Papai, e onde está a linda vista? Ah, tem uma linda vista. É a barraca de sorvete da Dona Coelha. Olá, Dona Coelha. Olá, Papai Pig. Quatro sorvetes, por favor. Quais sabores vai querer? Menta, laranja, morango e mirtilo. Por favor. Está bem. Olha o que eu tenho. Olha o que eu tenho. Ai, que delícia! São as nossas cores favoritas. É isso mesmo. Verde pra mim. Laranja pra mim. Morango vermelho pra mim. E o do George é... Ajum! Mãe, que delícia! Olha, o sol está saindo. E olha o que mais está saindo. Um arco-íris! A Peppa e o George adoram arco-íris. Um arco-íris só aparece quando é um dia de chuva e de sol ao mesmo tempo. Uh! E ele tem todas as nossas cores favoritas nele. Sim! Vermelho, laranja, verde e azul. E sabem o que vocês encontram no final do arco-íris? Não! Encontram um tesouro. Ah, será que podemos encontrar o tesouro agora? Tudo bem. O final do arco-íris parece estar lá no próximo morro. Ah, vamos lá! Êêêê! Hoje é um dia de sol. É um dia de chuva. Arco-íris, arco-íris. Vermelho, laranja, amarelo, violeta, verde e azul. Arco-íris, arco-íris. Dia de sol e dia de chuva. Aqui estamos. Ah, pra onde foi o nosso arco-íris? Ele se mudou para o próximo morro. Arco-íris levado. Rápido, atrás dele. Arco-íris, arco-íris. Dia de sol e dia de chuva. Parou de chover. E o arco-íris se foi. Não se preocupe, George. Talvez o arco-íris tenha deixado um tesouro para trás. Tem alguma coisa aqui. E aí, encontrou o arco-íris, papai? Sim, encontrei. Uma grande poça de lama. Viva! Você sempre é o melhor tesouro do arco-íris. A vã de acampar. A Peppa e o George estão muito animados. Eles vão sair de férias. Ah, onde está o papai? Ele está trazendo uma grande surpresa. O que é isso? Uma vã de acampar. Pegamos emprestada para nossas férias. Essa vã de acampar tem tudo. Nesse botão, funciona a pia. Uau! E nesse botão, funciona a TV. O que esse botão aqui faz? Não tenho certeza. É melhor não apertar até que a gente saiba. Está todo mundo pronto para sair de férias? Sim, mamãe. Então vamos lá! Somos de férias e nossa vã de acampar. Esse mapa é meio complicado. Papai, nós não queremos ficar perdidos. Não se preocupe, Peppa. Sou perito na leitura de mapas. Isso é estranho. Estamos perdidos? Sim. É o vovô cão com o Danny. Olá, Peppa. Olá, Danny. Estamos perdidos. Perdidos? O seu localizador está quebrado? Localizador? Você está dirigindo uma vã de acampar T3200 que vem com o localizador padrão. Bem-vindo ao carro do futuro. Ah! Então é para isso que serve esse botão. Onde nós vamos hoje? A vã de acampar está falando. Inteligente, não é? A voz do computador ajuda a achar o seu caminho. Mas como ela sabe onde nós queremos ir, vovô cão? É só dizer. Ah, olá, senhora vã de acampar. Olá. Estamos saindo de férias. Pode nos dizer o caminho? Continue na estrada atual em uma linha reta. Obrigada por sua ajuda, vovô cão. De nada. Tenham ótimas férias. Estamos de férias. Nossa vã de acampar. Perigo. Perigo. O óleo está baixo. O que é óleo? O óleo ajuda os motores a funcionar sem problemas. Será que o óleo acabou, papai? Não. Esse aviso sempre dá um tempo de sobra. O óleo acabou. Ah, essa não. Por sorte, eu tenho uma lata reserva de óleo. Muito bem, papai Pig. Pronto. É só eu despejar o óleo no motor e... Qual o problema? Ué, não tem nada aqui. O motor sumiu. É a Suzy, com a sua mamãe. Olá, Suzy. Olá, Peppa. Nós perdemos o nosso motor. Perderam o motor? Sim. Ele desapareceu completamente. Eu gostaria de ajudar. Mas eu não sei nada sobre motores. Eu provavelmente estou sendo boba. Mas isso se parece com o motor. Claro que sim. Boa descoberta, dona ovelha. A van de acampar tem o motor atrás. Pronto. Deve ser o suficiente. Obrigado, dona ovelha. De nada. Tenham ótimas férias. Nós já estamos chegando? É só subir o próximo morro. Você chegou ao seu destino. Viva! Hora de dormir. Onde nós vamos dormir? A mamãe Pig e eu vamos dormir nessa cama. E vocês dois vão dormir lá em cima. Mas aqui não tem lá em cima. Vejam isso. A van de acampar tem um teto que levanta. A van de acampar parece mesmo com a nossa casinha. Nesse período de férias, essa será a nossa casinha. Boa noite, meus lindinhos. Boa noite. O carro de bombeiro. A mamãe Pig está vestida como um bombeiro. Mamãe, por que a senhora está vestida assim? Porque eu vou ao treinamento de mamães no carro de bombeiro. É só uma boa desculpa para uma xícara de chá e um bate-papo. Bom, o que você vai fazer hoje, papai? Eu tenho um encontro importante com o time de futebol dos papais. É só um monte de meninos crescidos chutando bola por aí. Nós vamos fazer um churrasco também. Aqui é o senhor touro, o senhor coelho, o senhor pônei e o senhor zebra. O papai Pig vai sair para jogar? Vamos lá. Mamãe, nós podemos ver o carro de bombeiro? Claro. Ai, que bom. Esse é o Corpo de Bombeiros da Dona Coelha. Olá, Peppa e George. Venham conhecer o carro de bombeiro. O carro de bombeiro. Tem uma escada para subir, uma mangueira para esguiçar a água e um grande sino para tocar. Tindom, tindom. Agora vamos subir até a torre e procurar por incêndios. Olá, pessoal. Olá, Peppa. Olá, George. Ah, que tal uma bela xícara de chá e um bate-papo? Acho uma boa ideia. Uh, um telefone. Peppa, esse é o telefone do bombeiro. Só é para ser usado quando tem um incêndio. Ah, incêndio, incêndio. Corpo de Bombeiros, onde é o incêndio? Onde é o incêndio? Eu posso falar com a mamãe Pig, por favor? Ah, é o papai Pig. Ah, papai Pig. Não deveria ligar para esse telefone. Ele é só para emergência. Mas isso é uma emergência. Eu não consigo achar o ketchup em lugar algum. Papai Pig, eu devo acender a churrasqueira agora? Sim, por favor, Sr. Coelho. Tenha cuidado com a churrasqueira, papai Pig. Confie em mim, mamãe. Nós, os papais, sabemos tudo sobre churrasco. Tchau. Será que precisa de mais carvão? Assopre isso um pouco. Coloque um pouco mais de acendedor. Agora, só temos que esperar por um incêndio. Quanto tempo nós temos que esperar? Ah, pode ser por um longo tempo. Estive esperando bastante. Quantos incêndios, na verdade, já apagou, dona Coelha? Ah, nenhum. Nenhum incêndio. Mas você tem que estar pronta. É o telefone do bombeiro. Ah, você pode atender, Peppa. Provavelmente é o seu pai de novo. Tudo bem. Alô, corpo de bombeiros? Olá, Peppa. Ah, papai, é o senhor? O senhor é muito levado. Esse telefone é só para emergências. Você pode chamar a dona Coelha, por favor? Seja uma boa menina. Acho que o papai quer falar com a senhora. Olá, papai Pig. Esse telefone só é para ser usado quando tiver um... Incêndio! Incêndio! Ah, poxa. O churrasco do papai Pig está em chamas. Incêndio! Incêndio! Mamãe, sal, resgate! Segura em ferro. Incêndio! 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 Tindom! Tindom! É o carro de bombeiro da dona Coelha. Viva! Para trás, papais! Mamãe cão! Por favor, ligue a água. Sim, mamãe Pig! O incêndio acabou. Viva! Obrigado por nos salvar, dona Coelha. Sem problemas. Tudo isso faz parte do serviço. Mamãe sem serviço no carro de bombeiro. E agora que a dona Coelha gentilmente inundou o jardim, podemos pular para cima e para baixo nas poças de lama. Eu amo carros de bombeiros. Principalmente quando eles fazem moças de lama. Humãe! Mãoem! É... Mãe! Mãe! É... Mãe! 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 Obrigado.